Salve galera do ClashBulletDare com mais um vídeo aqui para o canal de Blast TV e galera seja muito bem-vindo a mais uma gameplay do canal a gente vai fazer uma invasão de vingança ali a base Raid Lymon beleza vamos comer aqui essa poça de peixe que faz 10% de 10 minutos a menos de barulho na invasão beleza então se está chegando através deste vídeo já se inscreva seja muito bem-vindo marque também as notificações para você não perder nenhuma novidade beleza vamos lá rapidinho lavar essa moto aqui para ficar bonita certo vamos lá se bora ok chegamos aqui na base tem uma moto ali embaixo só que é o seguinte deixa eu já logo explodir esses baús aqui para para contar né o tempo que a gente tem senão a gente só 10 minutinhos só muito rápido tá passando muito rapidinho vamos colocar aqui nessa deixa eu ver aqui beleza certo mano vai gastar 3 e 4 aqui tá galera infelizmente e pelo que eu vi esse é o melhor caminho para gente poder estar chegando até as torretas ali eu já fazer a eliminação desses monstros que tem aqui esses zumbis beleza as torretas ali foi um problema tinha esquecido dessas torretas aqui tá vou quebrar essas partes aqui para ver se a gente consegue uma arma beleza segunda DSS que eu vou acabar de chover aqui se tem silenciador silenciador improvisado ok já deixa aqui vamos ver outro baú mano vou destruir logo essa torreta aqui vamos pegar agora esse outro baú que tem aqui aí garoto agora sim mano vamos catar esse facão era para ó é bom que vocês estão vendo aí beleza onde que dá para a gente pegar os itens para estar fazendo a eliminação da torreta deixa eu fazer a eliminação dessa daqui no facão pronto já era também agora deixa eu colocar essa outra cá para cá porque eu acho que vai vir mais uma horda de zumbi né beleza a gente já pegou esses dois baús e vou fazer aqui o bug da morte beleza deixa eu só ver aqui a marcação nesse terceiro aqui eu vou abrir esses dois ainda tem a moto lá fora mano deixa eu já guardar algumas coisas lá beleza deixa eu já lá guardar algumas coisas rapidinho aí tem essa gasolina aqui também ó já vou retirar ela daqui também beleza vamos pegar esse aqui que tem do lado acho que vai vir mais uma horda agora viu eita pega que agora vem mais uma ó boa deixou lá fora ai caramba não deu tempo beleza o tanto de arma aqui rapaz glockzinha boa já fiz a eliminação deixa eu ver qual baú mais eu vou levar vou levar esse aqui caraca eu tô te catando vou levar esse daqui ah moleque eu tô te ditem raro aqui rapaz essas pistolinhas aqui não vira não mano eu vou morrer cara deixa eu ver qual baú mais eu vou abrir tem esse e tem esse outro aqui ó tá 95 de barulho uhu uu uuu uuu uu 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 garota é o seguinte deixou fazer um esquema aqui pra morrer na invasão tá pra levar esses itens tudo pra base voltar e pegar mais O esquema agora é tomar cuidado Porque eu tô sem roupa E quando me pegar ali Não vai ser legal não Deixa eu já guardar essas coisas lá na moto Aqui tem mais katana Festa de katana Pra falar a verdade Acho que eu não vou levar tudo isso de katana não Deixa eu já guardar Vou ficar só com o machado desse aqui Perfeito Deixa eu ver o big one Deixa eu ver que eu vou quebrar ali Deixa eu deixar uma katana pra trás Qualquer coisa eu fecho o jogo Beleza Conseguiu o galão de gasolina Aí o que eu vou fazer aqui agora Vou fechar o jogo Ok? Vou esperar um tempinho aqui Vou fechar o jogo Beleza galera? Então tá aí 5 galões de gasolina Os itens que a gente conseguiu Invasão de vingança Ah mano Só ficou o machado Caraca Mas tudo bem Beleza? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Vale lembrar que este bug Não pode tirar nada da mensagem Não pode sair Entrar na base Não pode fazer Nenhum auto save Beleza? Então um grande abraço E fui! Beleza